Saudações patrióticas a todos. Tenho uma grande satisfação de dizer agora, os senhores, estive na Rede Brasil agora com o Wanderlei Dedeco e o Sales, que são os principais líderes dos caminhoneiros do Brasil. O movimento caminhoneiro tem alguns sindicatos, então os sindicatos representam apenas 5% deles, mas o movimento que o Dedeco e o Sales estão à frente, representam 80% dos caminhoneiros. Eu quero dizer para os senhores que dia 1º de novembro os caminhoneiros irão parar em apoio ao movimento da tomada dos poderes em Brasília e nós iremos fortalecer os caminhoneiros patriotas, aqueles que apoiam a deposição do governo, não os que apoiam os impeachment. Os patriotas que são 85% estarão parando dia 1º de novembro e só vão voltar depois que o governo cair. E nós dia 15 estaremos lá junto com os caminhoneiros para fazer a deposição do governo federal. Wanderlei Dedeco vai lançar vídeo aí, os caminhoneiros vão lançar vídeo. Dia 1º nós estamos com os caminhoneiros patriotas que vão parar o Brasil. São 85% deles, tá bom? O resto é insignificante. Então o movimento veio realmente para arrebentar. E nós vamos parar o Brasil e compre comida, porque vai faltar, entendeu? Pode comprar comida, escuta o que eu tô falando, vai faltar. Porque agora nós entramos na guerra juntamente com os caminhoneiros e nós vamos parar o Brasil, não é para trocar seis por meia dúzia, não. Nós vamos parar o Brasil para derrubar esse governo de merda. Todos pelo Brasil. Dia 1º de novembro, junto com os caminhoneiros, o movimento Golpe Suave, o movimento Vamos Invadir Brasília, estamos juntos e misturados com os caminhoneiros. Estamos juntos, um por todos e todos por um. Informe a todos, repasse esse vídeo, porque agora o Brasil vai parar e nós vamos tomar os poderes. Forte abraço a todos.